Música Meu irmão, minha irmã, nesse dia tão santificado, o primeiro dia do ano, o primeiro de janeiro, dia dedicado a paz, a mãe de Jesus, quero saudar você e abençoar você. Aliás, a palavra de Deus hoje nos fala da bênção de Deus, esta bênção que todos nós queremos. Vamos ouvir da palavra de Deus do livro dos números, capítulo 6, versículos 22 a 27. O Senhor falou a Moisés, dize a Arão e a seus filhos, com essas palavras devereis abençoar os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, invocarão meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Meus irmãos, que oração bonita esta. É uma oração de bênção, o que todos nós desejamos para o início deste ano, 2013, que estamos iniciando, nesse primeiro dia do ano. Então, nós ouvimos essa invocação de bênção lá do Antigo Testamento, que se renova em Jesus Cristo para nós. O Senhor te abençoe e te guarde. A bênção de Deus é o sinal de que nós estamos cumprindo a sua vontade. Abençoar quer dizer bem dizer, falar bem. É o que nós gostamos que os outros façam de nós. A bênção de Deus é Deus que olha para nós e fica feliz de ver que estamos indo para Ele, caminhando no caminho que Ele nos ensinou. E esse caminho é Jesus, te abençoe e te guarde. Guarde de todo o mal, de todo o pecado e guarde, sobretudo, na sua paz. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Nós precisamos de ver a face de Deus. Lógico que isso acontece só na eternidade, mas aqui nós temos Jesus. A Deus ninguém jamais ouviu, mas Jesus é a imagem do Deus vivo. Então, vendo Jesus, nós vemos o tanto que Deus tem que compadecer-se de nós, porque ainda não somos semelhantes a Jesus. Por isso, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que só Deus pode dar. Essa paz que é o próprio Jesus. O cristão que vive em Jesus, que faz o que Jesus ensinou, ele encontra a paz. Essa paz que é uma satisfação íntima, que brota de dentro do coração. Nós buscamos muito a paz fora de nós, mas a paz se encontra no coração daquele que tem fé, que ama a Deus e, por isto, vê brotar de dentro de si aquele rio de água viva, que é o próprio Jesus, a sua graça. Portanto, que neste ano você seja contemplado por Deus, com a sua graça e, sobretudo, com a paz que nós tanto desejamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto